Cheiro de pneu queimado, torrado, destravado, aburado, alfurado Cheiro de pneu 19, torrado, tolado, pra destravar Quero contenção do lado Cheiro de pneu queimado, torrado, destravado, aburado, alfurado Cheiro de pneu 19, torrado, tolado, pra destravar Quero contenção do lado Cheiro de pneu queimado, torrado, destravado, aburado, alfurado Cheiro de pneu 19, torrado, tolado, pra destravar Quero contenção do lado Leote É isso que eu ia falar? Pra bolas, eu não Se inscreva! Tchau, galera! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.